Olá pessoal do Ponto dos Concurso, eu sou Geraldo Miranda, professor de odontologia legal de vocês e eu quis fazer esse vídeo para mostrar essa técnica de reconstrução facial. Eu estou aqui no OffLab, que é o Laboratório de Odontologia e Antropologia Forense da USP, na qual eu faço parte, eu faço doutorado aqui sobre a orientação do professor Rodolfo Melani. Então, o que é a reconstrução, ou também chamada de aproximação facial? É uma técnica que visa refazer, reconstruir a face da pessoa a partir do tecido duro, a partir do crânio, na época que a pessoa morreu. Bom, como então, uma coisa que tem que ficar bem clara, é que a reconstrução facial, ela não identifica, ela ajuda no reconhecimento. Ou seja, é feita a reconstrução, então algum parente, algum amigo que vê aquela face, reconhece e aí sim, a partir daí, é feito então os processos, as técnicas de identificação que a gente já estudou no nosso material, ok? Então, a técnica, ela não identifica, isso tem que ficar bem claro. Geralmente, a gente não trabalha com o crânio ósseo, por uma série de motivos, por questões éticas, pode quebrar o crânio, às vezes o crânio está fragilizado. Então, geralmente, a gente trabalha com modelos. Pode ter tanto um modelo de gesso, como esse aqui, a gente molda o crânio e faz a reconstrução sobre ele, ou pode ser através de uma prototipagem, como esse crânio aqui, que é de uma pessoa viva. Então, a partir da tomografia, foi feita, então, a prototipagem e o modelo. Aqui vocês podem ver um crânio prototipado masculino e aqui um feminino. Todas aquelas características antropológicas a gente já viu. Ou seja, para, antes de fazer a reconstrução facial, o perfil antropológico já tem que ser definido. O que é o perfil antropológico, nós também já estudamos. Estimativa de idade, determinação de sexo e ancestralidade. Bom, aqui, então, a gente vai falar das três técnicas de reconstrução. A primeira técnica, chamada de técnica russa, na qual a reconstrução é feita através dos músculos faciais. A segunda técnica, também chamada de técnica americana, ela é feita através da espessura dos tecidos moles. E a terceira técnica, que é uma mistura dessas duas que eu acabei de falar, também chamada técnica de manchester. Bom, como que a americana, a técnica americana é feita? Então, são colocados estopes ou guias, como vocês podem ver aqui, da espessura de tecido mole nesses pontos. Essas espessuras, a gente obtém de trabalhos populacionais. Ou seja, alguns autores publicam trabalhos determinando essa espessura e a gente utiliza, então, naquela determinada população. A partir daí, depois que são colocadas essas guias, é, então, moldado, né, através de plastilina, que é a massinha, é colocado para dar a forma, ligando esses pontos, né. E também a gente usa guias para os olhos, nariz, boca e orelha. A partir daí, então, a gente determina a essa, começa a iniciar a reconstrução facial. Essa reconstrução que eu estou mostrando para vocês é a técnica manual, que a gente faz com a massinha, né. Ela é mais demorada, né, gasta mais tempo, tem um pouco de subjetividade, né, do autor. Mas, também, existe a técnica digital. A técnica digital, a gente faz em softwares, existem vários que a gente pode fazer. E a gente coloca as mesmas guias, né, mas quem faz é o computador, bem. Ela possui algumas desvantagens, algumas vantagens, como rapidez, né, ela é mais rápida, ela é padronizada, o computador sempre vai fazer a mesma face, sempre. E, mas, como eu estou mostrando para vocês, a manual, todos esses crânios aqui são crânios do Flávio, foram feitos por alunos. Todos esses casos aqui são da técnica manual, tá. Eles foram moldados e, a partir dele, as espessuras foram colocadas e, aí, as técnicas foram feitas. Repare uma coisa, existem crânios que o autor caracterizou, né, colocou sobrancelha, bigode, cabelo. Pode fazer isso? Pode. Alguns autores falam que não, porque isso pode descaracterizar a reconstrução. Como assim? Ora, se a pessoa erra no cabelo, isso pode dificultar o reconhecimento. Porque não existe uma referência óssea para o tipo de cabelo, né, não existe isso. Então, às vezes, algumas técnicas não se coloca caracterização, tá bom? Como este crânio aqui, vocês podem ver, são crânios que não foram caracterizados, bem? Não tem cabelo, não tem sobrancelha, não tem bigode, tá? Então, isso vai depender muito da técnica que a pessoa usa, tá bom? Bom, pessoal, então a gente está encerrando por aqui a parte teórica. A gente continua lá no nosso material escrito. Um grande abraço para vocês. Até mais. Tchau.